Música Programa Vocações de Volta trazendo o professor Pedro Júnior com dicas para você não ficar de fora das oportunidades de emprego que estão surgindo e que se estendem até depois da Copa do Mundo de 2014. Fique atento e aproveite as dicas. Música Olá pessoal, muito bom estar aqui, você em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ligadinho aí no canal 26 na TV Metrópole, no programa Vocações. Legal, eu sou Pedro Júnior, consultor empresarial, escritor e é uma honra estar aqui mais uma vez. Hoje eu vou falar para vocês sobre as oportunidades no mercado de trabalho para os próximos 5 anos. Nós estamos vendo aí que Fortaleza, o Norte, Nordeste, o Brasil está tendo assim tantas oportunidades que eu acredito que nós não vamos encontrar tantas oportunidades assim nos próximos 20 anos. Por exemplo, nós temos aí a Copa das Confederações, nós temos investimentos aí altíssimos no Porto de Pecém, nós temos grandes empresas oriundas de outros estados e até outros países investindo no estado do Ceará especificamente em Fortaleza para a Copa do Mundo e as Olimpíadas em 2016. E a Copa do Mundo agora em 2014. E eu faço a pergunta, será que as empresas estão preparadas? Será que nós temos os produtos e serviços para atender essa demanda? Será que os colaboradores estão preparados? Música Se você andar em Fortaleza, você vai ver que tem várias pessoas falando vários idiomas e muitas vezes não encontram pessoas para poder traduzir. Até você que está parado em casa sem saber o que você vai fazer na vida nos próximos 5 anos, invista na segunda língua. E se eu puder indicar o inglês. Segunda opção, o francês, o italiano, o espanhol. São pessoas que virão para cá que vão encontrar essas oportunidades. E faça dessa oportunidade dinheiro no seu bolso. Você que é empresário, pense em duas coisas. Como está a sua empresa em termos de estrutura, produtos e como estão os serviços que você oferece. Faça uma análise, 360 graus na sua empresa. Seja o seu cliente, saia da sua empresa, vá do outro lado da calçada, olhe a fachada, analise a fachada, analise os seus funcionários em termos de apresentação, em termos de conteúdo, se eles conhecem o produto que você vende, o serviço que você presta e analise os detalhes, como se você fosse o cliente. Então, você é empresário, analise a estrutura, a parte funcional, serviço e produto que você oferece. Se você é empregado, se você é funcionário, se você é colaborador, faça uma autoanálise. Hoje em Fortaleza você tem várias instituições que oferecem cursos e treinamentos de graça. E você tem cursos de graça na internet. Invista em você, mesmo que sejam pagando, mesmo que seja você investindo do seu dinheiro. Faça você valer mais em relação ao mesmo período do ano passado. Nós ainda temos aí uns dois anos para que a Copa aconteça. Ainda dá tempo, dá tempo para você aprender a falar inglês. Não com a influência que você precisa, mas para que você possa se comunicar para com as pessoas que vêm de lá para cá. E as gorjetas são boas. Para você ter uma ideia, uma determinada pessoa aqui em Fortaleza, eu indiquei para fazer a tradução, ele cobrava R$ 50,00 por mês. Por hora, a pessoa estava desempregada. Então, olha, se você quer ganhar dinheiro, a oportunidade é essa. Invista em você, invista na sua empresa, invista nos seus colaboradores. E se você me perguntar, Pedro Júnior, quais são os serviços, quais são os produtos que mais vão vender na Copa? Eu vou te responder com toda sinceridade. Todos. Todos. Se você vende picolé, vende sorvete, vende camiseta, vende boné, vende gasolina, vende gás natural e não interessa. Tudo vai se vender na Copa. E vai ter melhor aproveitamento dessas oportunidades àquela pessoa que tiver mais criatividade. Em relação à ornamentação, em relação a conteúdo, ou seja, a equipe está preparada para atender essa demanda que vai aparecer. Pense nisso, dá tempo. Façam a autoanálise, revisando aquilo que nós conversamos. Façam a autoanálise da sua empresa, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos produtos e serviços que você vende. E você, funcionário colaborador, façam a autoanálise e vejam como você pode crescer nos próximos 5 anos. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso!